Também não sei se foi mandado vim falar isso comigo, que eu fosse investigar. Você sabe que é a minha esposa, né? A vó fala que ela vai para desviar o mundo. Mas eu não acredito que o que eu te falo. Você escuta aí. É, vai desviar de vez em quando, né? Onde está indo? Está indo na outra coisa certa aí, tá? É. O que eu penso? O que eu penso? O que eu penso? Quando eu penso na hora que eu saí, eu não pensei na casa do barco. Só estava aquele menino, o menino, o menino da Greta. Eu estava ali. Eu estava ali. Aí eu levantei o felix para ali. Eu estava 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 ali. E a força, todo mundo chorando, desesperado. Eles nem lembraram que essa coisa era de papel para...